MEGA Se inscreva no canal e vamos lá Bom galera, primeiramente, como sempre o link estará aí na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? E antes de tudo vocês precisam saber alguns detalhes, tá? Bom, aqui no post do RG Games vocês tem todas as informações que precisam saber, porém vou ressaltar algumas aqui que são de mera importância, ok? O Gens é um dos primeiros emuladores que saiu para a Mega Drive, ele saiu lá em 99 e teve aí as suas atualizações durante os anos E hoje ele roda além dos Mega Drives SEGA Gênesis clássicos 16-bit, ele também roda os jogos de SEGA CD e SEGA 32X Porém, muita atenção agora galera Para rodar esses últimos SEGA CD e SEGA 32X, ele requer um arquivo que chama BIOS Bom, a BIOS diretamente, ele é responsável para a execução desses tipos de jogos Bom, mas como informado logo aqui embaixo, é considerado ilegal disponibilizar esses tipos de arquivos que são as BIOS Então infelizmente não posso disponibilizar para vocês Mas caso vocês queiram jogar então SEGA 32X e SEGA CD É somente fazer uma pesquisa rápida aí no Google, beleza? E logo aqui embaixo temos os links então para download Temos aqui ó, o Gens Windows 2.4 que vamos usar Já vou apertar aqui, vou fazer o download dele É a tradução E vou fazer também aqui o download de todos os packs de jogos Porém, caso vocês queiram somente alguns jogos aí em especial Recomendo baixar somente a pasta no qual ele esteja dentro Então o que está aqui ó, pack 1 Do A ao E Depois F ao J, K ao O e tal Vamos supor que vocês queiram só o Mickey Mouse, o castelo do ilusão Vocês veem aqui no K ao né No pack 3 que vai estar neste pack aqui, beleza? Agora que eu tenho todos os arquivos que eu preciso Que é o emulador, a tradução e os packs de jogos Vamos criar então uma pastinha aqui na minha área de trabalho mesmo Isso aqui é opcional, tá galera? Vocês podem criar essa pasta onde vocês quiserem Mas vou criar então aqui na minha pasta na área de trabalho mesmo Vou colocar aqui o Gens Mega Drive E aí vou descompactar cada um deles aqui Eu não vou ensinar como descompactar, tá galera? Isso aí é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe Porém aqui eu uso o WinRar e eu costumo fazer assim Eu abri ele, pegar aqui os arquivos e jogar pra dentro da pasta Então tá aqui ó, Gens Mega Drive já foi pra lá Já tá os arquivinhos meus aqui dentro Vou pegar a linguagem aqui também né, que é a linguagem Vou pegar o arquivo também e vou arrastar lá pra dentro da minha pasta Mega Drive E agora eu vou abrir a pasta do Mega Drive aqui Vou fazer uma nova pasta escrito Rons Beleza? Vou abrir ela aqui Aí eu vou deixar ela aqui na minha área de trabalho mesmo Mais ou menos aberta aqui Pra ficar mais fácil eu arrastar os packs É, vou aqui no pack 1 primeiro Vou dar um CTRL A aqui pra selecionar tudo e jogo lá dentro Dependendo do computador de vocês aí Ele demora um pouquinho tá, pra mover os jogos Que são muitos Beleza ó Então copiei todos aqui, 843 jogos Na minha pastinha do Mega Drive Tá tudo aqui certinho Feito isso eu posso até apagar esses arquivos que eu baixei aqui Que eu não vou precisar deles mais Então deixa eu já apagar aqui E bora ao que interessa Ah galera, e antes de tudo Esqueci de mencionar que esse emulador Ele roda em praticamente todos os computadores Desde os mais novos e atualizados Aos mais antiguinhos Beleza? Então caso vocês tenham aí um computador bem fraquinho Com certeza vai rodar Porque ele não necessita de muito processamento Beleza? Mas então, voltando aqui ao que interessa Vamos abrir então a nossa pasta Que criamos agora do Gens Mega Drive E aí vamos abrir esse arquivo aqui Gens Podemos até caso vocês colocaram aí a pasta No outro local Criar um arquivo Aliás, criar um atalho para a área de trabalho Vamos já mandar aqui para a minha área de trabalho Criar atalho Tem ele aqui Pronto, vamos abrir ele Ele vai abrir assim Pequenininho mesmo Normal, tá? Posso maximizar ele aqui E aí? Vou começar aqui certinho Não vou abranger tudo aqui Para não ficar um vídeo tão comprido Para o pessoal Não ficar me xingando aí Como ele está totalmente português Vai ficar bem fácil para vocês entenderem Aqui em Fischer vocês tem abrir ROM Que é para abrir o jogo Já vou abrir um jogo aqui Ele já tem a pastinha aqui de ROM Vou abrir aqui e tal Vou procurar um jogo bem da hora Hum, Ayrton Senna Beleza Pode ver que na hora que eu abrir Ele já diminuiu de novo a tela aqui É normal, tá galera? Vocês podem clicar aqui Para destravar aqui E então maximizar a tela aqui Do jeito que vocês querem Já vou falar sobre isso aqui Agora, tá? Beleza Vou deixar aqui num tamanho bom Para dar para entender Aí aqui ainda em Fischer Nós temos o Libertar ROM Que é para tipo tirar o cartucho do videogame Isso aqui não vamos usar Boot CD Caso vocês usem então o Sega 32X Ou o Sega CD Não vamos usar também Tem aqui o jogar na internet Não vou abranger sobre isso daqui, tá? Por quê? Porque todos os testes que eu fiz Não funcionou direito com jogar na internet Mesmo com um ping muito bom Ele dá um delay lascado É praticamente impossível jogar direito Com outro amigo pela internet Aqui em Game Gen Vocês podem colocar alguns códigos, tá? Alguns códigos de jogos Ainda também não vou abranger isso daqui E em breve vou trazer um vídeo somente Sobre esses códigos, tá? Aí temos aqui Carregar situação e salvar situação Que é o seguinte Deixa eu iniciar um novo jogo aqui Beleza, estou jogando aqui e tal Ah, minha mãe me chamou Minha esposa me chamou para fazer alguma coisa E eu não queria perder aqui a minha partida O que eu faço? Eu venho aqui em Ficheiro Salvar situação Ou se não, Shift e F5 Ele vai salvar, ó É, vou escrever aqui Ayrton Senna Eu acho que Senna é 2M, isso E vou mandar salvar Toda vez, galera Ele diminui mesmo O tamanho aqui Não sei porquê, tá? E aí deixa eu sair até fora da pista Aqui para vocês entenderem Aí tá Eu terminei de fazer o que eu fiz, tá? Eu queria voltar onde eu parei Vim cá em Ficheiro carregar situação E pega aqui o arquivo Ayrton Senna, tá? E ele vai voltar no mesmo local de antes aqui Lembrando que ele tem esse bugzinho aqui de carregar situação Dele não aparecer nada aqui, tá vendo? Então vocês vêm aqui, All Files E procura pelo nome Lembrando que pegar pelo nome, tá? E não o nome do jogo Que é esse arquivo SRM, tá bom? Ó, vou abrir aqui Ele vai voltar no mesmo lugar E aí temos também o salvamento rápido E o carregamento rápido Temos o salvamento rápido no F5 E o carregamento rápido no F8 Ou por aqui também É, deixa eu jogar ele para o outro lado aqui agora Só para não ficar igualzinho o outro Eu devia ter pegado outro jogo, né? Mas enfim, ó Vou salvar rápido aqui no F5 Salvou? Lembra que desse jeito aqui Pode ser que vocês percam o salvamento, tá? Então toda vez que vocês forem sair do emulador Eu recomendo vocês fazer um save manual Igual eu mostrei lá no começo, ó Vou frear aqui, peraí Ó, vou lá no carregamento rápido Ele vai voltar lá naquele local E aqui pode mudar o slot também Pra 1, pra 2, 3, 4, 5 Cada um desses aqui vai ser um slot diferente de salvamento Então tipo aqui no 0 Salvei aqui nessa pista Mas aí eu passei de pista lá na frentão Quero salvar também Mas talvez querendo voltar nessa aqui depois Posso mudar aqui de slot Para não salvar por cima, beleza? Aqui em histórico Temos o histórico das ROMs abertos Deixa eu abrir outras ROMs aqui pra vocês verem Ó, família Adam Galera, talvez fica preta aí na gravação Não sei porquê Mas toda vez ele redimensiona aqui E dá uma tela preta aqui no meu programa de gravação Mas é normal, tá? Ó, temos aqui o família Adam e tal Pode ver que ele já deu no histórico aqui Família Adam Então fica mais fácil procurar aí As últimas ROMs jogadas Deixa eu abrir o clássico aqui de verdade Que é o Sonic Pra explicar uma coisa aqui pra vocês Aqui em gráficos Temos o ecrã completo O que seria isso aí? A tela cheia Vou colocar aqui pra vocês verem Ele dá uma pequena travadinha Às vezes no computador aí De vocês ele vai dar uma pequena travada também Ou pode ser que trave Então eu particularmente gosto mais de jogar com ele aqui na minha tela mesmo Ou ele assim Só que assim ele fica na proporção 16 por 9, né? Que não fica aquela coisa muito real Que eu não curto O original do videogame Então eu gosto de deixar aqui restaurar o tamanho E arrumar a janela aqui no meu desktop De acordo que ele fica um pouco, né? Quadrado Mais ou menos no tamanho das TVs antigas Assim Não fica na tela toda Porém dá pra jogar aí bem de boa, tá? E antes vocês perguntem nos comentários Infelizmente não tem como mudar isso daqui Resolução 4 por 3 e o 16 por 9 Aqui em sincronia vertical Se tiver passando algumas linhas aqui na tela dele Tiver meio bugado os gráficos Com alguma linha passando aqui e tal Vocês ativem ele Senão nem precisa, tá? O stretch Ele vai tirar aquele negócio preto ali e tal Que é aquela faixa preta ali de cima Então eu gosto de sempre deixar desativar Pra melhorar a tela aqui É um pouco maior a tela Temos alguns ajustes de cor Mas eu não recomendo mexer isso daqui Somente caso vocês queiram mesmo Lembrando que toda vez que mexe alguma configuração Ele vai ficar pequeno de novo, tá? Vocês tem que ir lá redimensionar de novo Aí temos aqui a renderização Recomendo vocês testarem um por um aqui Lembrando que quanto melhor ficar aqui Mais vai consumir recursos do seu PC Caso seu PC for muito antigo, né? Como eu falei Talvez ele dê aí algumas engasgadas Perca de FPS e tal Alguns gargalos, tá? Ó, mas como coloquei aqui lá no último Ele já melhorou um pouco os gráficos, ó Não ficou aqueles pixels tão visível, né? Deu uma suavizada aí nos pixels Mas como eu sou bem do antigão Eu prefiro o normal aqui Ou são o duplo O duplo já melhora um pouquinho mais, ó Mas ainda continua bem originalzão Aqui limitação de sprites Eu deixo sempre ativado Caso tá tendo algum bug aí Gráfico de algum jogo Vocês tentam desativar isso daqui Mas normalmente sempre deixo ativado Comissão de quadros Vou falar pra vocês Que eu não sei por que serve isso aqui Eu sempre deixo em automático E captura de экран É a captura de tela, né? Deixa eu dar um... Clicar nele aqui, ó Vou lá na minha pastinha Gente Ó, ele salvou aqui um arquivinho, ó Com a minha imagem do Sonic Com a minha gameplay Lembrando que todos aqui Tem os atalhos, tá? Pra ficar mais fácil do teclado, tá? Aqui em CPU País eu sempre deixo em autodetecção também Isso aqui é pras ROMs Caso tenha aí ROMs no Japão Estados Unidos, Europa e tal Então eu sempre deixo aqui Em autodetecção Que sempre funciona normal Head reset Ele vai resetar o jogo Mesma coisa Ligar e desligar o videogame Essa parte aqui Reiniciar 68KZ 80 Eu não sei, tá? Vou ser bem sincero com vocês Não sei isso daqui Então eu não mexo E som? Normalmente deixo todos esses aqui ativados, tá? E só muda aqui de frequência Pra 44100 Por quê? Ele deixa o som um pouquinho melhor Porque 22050 Ele deixa Um som um pouco mais mono 11-025 Deixa o som praticamente Estilo rádio velho Não gosta Então 44100 Dá uma melhorada aí no áudio, tá? O restante aqui Eu não mexo, tá? Deixa assim mesmo Vocês podem tentar colocar aqui Em alta qualidade Que é esse IM2612 Só que eu não recomendo também Beleza? Bom, já quase terminando Temos aqui em opções Aba aqui geral Essas partes aqui Eu sempre deixo Tudo no padrão mesmo E somente algumas coisas aqui Que eu gosto talvez de mexer Tipo aqui, pausar automaticamente O que ele faz? Deixa eu dar um ok aqui com ele normal Ó, pode ver que ele tá rodando normal Mesmo clicando aqui de fora da tela E tal, né? Agora eu indo aqui em geral Mandar pausar automaticamente Então ok Toda vez que eu clicar fora dele Ele vai pausar E vai ficar assim Não posso fazer qualquer coisa Aqui no meu computador Somente na hora que eu abrir aqui Essa janela novamente Clicar nela Ele vai despausar E aqui também Caso vocês queiram ver os FPS É só ativar Ele vai ficar aqui no cantinho Eu não gosto disso aí Então vou deixar assim mesmo Bom, galera Agora controles Configuração de controles Por padrão Ele vem aqui No teclado do computador As setinhas, tá? Seta pra cima, pra baixo Esquerda e direita Pra movimentar o personagem E as teclas A, S e D Como botões O A, B e C do controle Tá? Como controle original E a tecla Enter Como Start Mas aí vamos supor Que vocês tenham um controlador Um controle joystick De videogame mesmo No computador de vocês E vocês querem usar ele Óbvio, né? Então vamos aqui em opções Joypads E aí vem aqui Aí vocês podem escolher Outras teclas aí Outros botões Do controle de vocês Mas normalmente Eu coloco aqui No meu controle do Xbox O A O X O B O A E o C O B Aí no Mode Eu coloco o Select Do controle E o Start O Start mesmo Beleza Deixa eu dar um OK Aqui Dá um outro OK Aumentar ele um pouquinho Aqui de novo Toda vez ele vai diminuir Mesmo Vou dar um Start Aqui ó Agora já vou jogar ele Tudo bem que vocês Não estão vendo Mas eu estou jogando Com o meu controle Aqui ó Muito melhor Que eu sempre digo uma coisa Jogar com controle Joystick Esses tipos de jogos É muito mais empolgante Do que jogar com o teclado Mas beleza Para terminar aqui Temos então Aqui os diretórios Eu sempre deixo aqui Como padrão Que ele vem aqui Porém Vocês podem criar Algumas pastas Para colocar Esses diretórios Aqui ó É Temos aqui também As BIOS Que eu falei Aí vocês colocam aqui O caminho Onde estão as BIOS Como eu falei Infelizmente Não posso disponibilizar Por conta De considerarem Ilegal Posso perder Além do canal Perder também O meu site Então infelizmente Não posso Disponibilizar Isso daí Só que é aqui Que vocês vão Procurar Os arquivos Das BIOS Ok Ainda aqui em opções Temos o drive de CD No caso Que eu não uso Drive de CD SRAM do SEGA CD Eu deixo nenhum Mesmo Porque eu não estou Jogando SEGA CD E temos Carregar configuração E guardar Configuração como Para que serve isso daqui Galera Só para finalizar Mesmo Eu posso ter feito Todas as minhas Configurações Aqui Porém Vou precisar De formatar Meu computador Eu quero Instalar em outro Computador Porém Eu queria todas As configurações Do jeito que eu queria Eu só vim aqui Guardar configurações Como Como Está aqui Gens Vou colocar Gens RG Games Beleza Arquivo de configuração Vamos supor Que eu formatei Meu computador Estou aqui Com Com meu Gens aberto Para mim Não precisar De fazer Tudo Novamente Que eu fiz Aqui Que não é Tanta coisa Também É Uma coisa Bem rápida Eu vim aqui Carregar Configuração Só pegar O arquivinho Lá E mandar Abrir Já carregou A configuração Está com ele Do jeito que eu Salvei Antes Beleza Bom galera Mas é isso aí Qualquer dúvida É só deixar aí Nos comentários Beleza Mas somente Algumas dúvidas Que eu não disse Aqui no vídeo Por isso Eu sempre recomendo Vocês assistirem Todo o vídeo Completo Porque sempre O pessoal Pergunta Coisas Que eu falei No vídeo Talvez até No começo Com preguiça De assistir os vídeos Dá muito trabalho Fazer esses daqui Esse tipo de vídeo Não é monetizado Pelo YouTube Por ser considerado Não pirataria Mas um pouco Ilegal Por se tratar De emuladores Então esses vídeos Não são monetizados Então por isso Eu peço pra vocês Que pelo menos Deem aí Um joinha E compartilhem o vídeo Com o pessoal Pra ajudar o canal A crescer E talvez o pessoal Vê aí Os nossos outros vídeos Beleza Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Dá aquele joinha Pra dar aquela Fortalecida No canal Se não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações Clicando no sininho Para não perder Nenhum dos nossos Próximos vídeos Comentem o que acharam Né Deste emulador novo De Mega Drive E a gente se vê Nos próximos vídeos Fico nessa Até o próximo E tchau